Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 10 mil vagas serão ofertadas em concursos públicos até o final deste ano no Pará. Barqueiros fazem protesto em Altamira. Belém recebe concerto de canto gregoriano. E no bate-papo musical de hoje vamos conhecer o talento de Jaqueline Costa. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de concurso público. Quem está à espera de uma vaga deve ficar atento. Até o final do ano, o governo do estado do Pará vai oferecer cerca de 10 mil vagas para 40% dos órgãos e entidades. Larissa Cristina conversou com a secretária de administração do estado e tem mais informações. Marcos, o Pará possui 57 órgãos vinculados à administração direta e indireta. São secretarias, autarquias e órgãos em geral, fundações também estão incluídas. Desses órgãos, 40% deles estão com vagas abertas e estarão até o final do ano dentro dos concursos públicos. A doutora Alice Viana é secretária de estado de administração aqui do Pará e vai trazer mais detalhes para a gente. Doutora Alice, deixa a gente entender, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar já estão com concursos públicos abertos, mas a previsão é de mais órgãos pela frente. É, nós faremos a partir de agora, já do mês de agosto, com a finalização das licitações para os concursos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil, são 23 novos concursos públicos, que visa tanto a ampliação do efetivo policial da área de segurança, como é o caso que nós vamos estar ampliando em 17% o efetivo desses policiais, também com uma importante medida da área de segurança pública para combater a criminalidade. assim como também estaremos dando a oportunidade daqueles servidores temporários que ainda se encontram nos quadros da administração, de ingressarem por um concurso como efetivo. É uma excelente oportunidade de buscar uma vaga no mercado de trabalho para grande parte das carreiras. E numa economia em crise, num cenário de recessão, sem maiores perspectivas, de curto prazo para que essas situações se resolvam, o concurso público ainda é uma solução para a vida de muitos profissionais brasileiros, já que o concurso é aberto, não se restringe ao estado do Pará, e normalmente vem pessoas de diversos estados fazer esses concursos. Para que a gente entenda, são 23 concursos, a gente mencionou três, já estão em andamento, o restante até o final do ano, eles vão preencher milhares de vagas e eles foram feitos a partir de uma exigência do Ministério Público. São quase 10 mil vagas sendo ofertadas, cerca de 9.400 para ser mais exato. E para diversos órgãos, como colocamos ainda há pouco, são 23 concursos abrangendo cerca de 23 órgãos. E nesse curto espaço de tempo ainda podem surgir outros, porque é um meio de profissionalização da administração pública estadual e também para regularizar, como coloquei ainda há pouco, a situação de temporários. Doutora Alice, quem precisar dos detalhes, por exemplo, dos órgãos que vão estar com vagas abertas, a quantidade de vagas, os níveis, os salários, basta acessar, entrar em contato direto com a SEAD, entrar no site? É, basta entrar no site da SEAD que todas as informações estarão sendo disponibilizadas na medida em que nós concluirmos os processos licitatórios e começarmos a publicar os editais. E aí vamos ter informações tanto de remuneração como do andamento dos concursos. Então são excelentes oportunidades e todas as informações podem ser acessadas no site da Secretaria de Administração, que é sead.pa.gov.br, que nós estaremos gradativamente, na medida em que os processos vão sendo concluídos, divulgando detalhadamente todas as informações e dando a transparência que a nossa população precisa para conhecer e ter acesso a mais essa oportunidade de ingressar no serviço público de forma definitiva. Doutora Alice, eu agradeço as suas informações e sua entrevista. Fica então o site da SEAD, para quem quiser mais detalhes, a gente repete aqui, que é o www.sead.pa.gov.br. Marcos, agora eu volto aí no estúdio. É com você. Os trabalhadores que precisarem dos serviços da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na cidade de Boa Vista, em Roraima, devem fazer o agendamento eletrônico prévio no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Carolina Guimarães tem mais informações. Quem não tiver acesso à internet pode fazer o agendamento através do Alô MTE no número 158 ou então ir até a sede do órgão que fica localizada no centro da capital. O agendamento é necessário para dar entrada à Carteira de Trabalho e Previdência Social e também para dar entrada ao Seguro Desemprego ou então aos recursos relacionados ao Seguro Desemprego. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os professores e servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica do Instituto Federal do Pará lotados no Campos de Belém e nos 17 campos distribuídos no interior do Pará iniciaram greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Os trabalhadores da instituição decidiram aderir à paralisação das universidades federais que iniciou no dia 28 de maio. E entre as reivindicações do Sindicato Nacional dos Servidores estão o estabelecimento de jornada de 30 horas semanais para todos os técnicos administrativos, definição de carreira única dos trabalhadores da Educação Federal, isonomia de tratamento entre os docentes de carreira com os docentes do Magistério Superior. Em Belém, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está realizando o serviço de manutenção de árvores na capital paraense. São mais de 3.900 árvores que receberam serviços de manutenção nesses primeiros sete meses de 2015. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é realizado o trabalho de vistoria nas árvores da cidade para detectar se há necessidade de fazer manutenção específica. Os serviços mais comuns são podas de limpeza, rebaixamento, levantamento das árvores e retirada de erva de passarinho. Segundo a SEMA, a meta do primeiro semestre foi superada e a meta anual prevê que 5.120 árvores devem receber a manutenção até o final do ano. Moradores do bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, recebem amanhã a Feira do Pescado. A expectativa é que os consumidores tenham acesso aos produtos com preços mais baixos que os comercializados nas feiras e grandes supermercados da Grande Belém. O atendimento será realizado de 8 da manhã até as 2 da tarde na área que compreende a Avenida Independência, em frente à subestação da Eletronorte. Serão ofertados ao público 26 tipos de produtos. Os barqueiros do município de Altamira, no sudoeste do Pará, montaram um acampamento no porto em que trabalham. Eles querem evitar que o porto seja derrubado por causa das obras condicionantes de Belo Monte que ocorrem no Porto 6. Segundo eles, a proposta da Norte Energia, empresa construtora da usina, é ceder um porto pequeno e provisório para os trabalhos deles. A categoria não aceitou. O Porto 6 da Orla do Cais já não é o mesmo de 3 anos atrás. As voadeiras que antes não paravam de fazer suas viagens pelo Xingu estão vazias, esperando os poucos passageiros que ainda restam. Os pilotos têm ficado o dia inteiro sem lucrar nada. Muitos moradores das ilhas e localidades ribeirinhas mais distantes já foram remanejados pela Norte Energia. Os barqueiros que tiram daqui seu sustento de mais de 30 anos ainda buscam reconhecimento como classe atingida. Eles dizem que a empresa construtora de Belo Monte cedeu 50 metros neste local para construir outro ponto que, segundo eles, é provisório. Mas nessa condição, a categoria disse que não aceita. Aqui a nossa energia mostrou só os pontos aí, para nós, pontos provisórios. Para nós sair daquele local e vir para esse provisório. Mas nós não temos garantia de nada, nem nosso porto nós não temos. Vai ter a rampa ali e tudo, vai ficar a mesma coisa. Aí nós queremos um porto para a associação, um lugar para os pilotos, um lugar coberto para ficar os passageiros, nós guardar nossas coisas dos passageiros. Nossa, aqui tudo é difícil, né? Vai ficar difícil, né? Já ficou, não está ficando, né? Aí, o que pode fazer? Nada, né? Este ponto foi construído pelos próprios barqueiros, que temem que a estrutura seja demolida a qualquer momento pela Norte Energia, por causa das obras das condicionantes que ocorrem por aqui. Para proteger o local, os barqueiros se revezam na vigilância. O lugar nunca fica sozinho. Eles estão arrodeando por um canto e por outro, vendo como é que faz, mas nós não vamos sair, enquanto a Norte Energia não fazia um porto para nós, para a associação e cooperativa. Nada por aqui é mais como antes. Ainda segundo a Associação dos Barqueiros, que tem 117 associados, a situação financeira dos trabalhadores só piora. Antes de Belo Monte, as viagens custavam 60 reais por passageiro. Hoje o preço teve que baixar para 13 reais. Nós estamos completamente parados, não sabem o que fazer mais. Ele vai para um canto, vai para outro. Vocês estão vendo, não tem ninguém, o movimento aqui. Acabou tudo. Toda a Norte Energia fez isso com nós e agora não quer reconhecer os pilotos. E ainda falando em Altamira, mulheres do campo e da floresta de vários municípios da região da Transamazônica participaram esta semana da Marcha das Margaridas em Brasília. Foram dois dias de seminários e oficinas. Uma das principais pautas de discussão foi a reforma agrária. Acompanhe na reportagem da TV Nazaré de Altamira como foi a preparação do grupo para a participação da mobilização. Cerca de 100 mulheres estavam de malas prontas para seguirem para Brasília Distrito Federal. Trata-se da 5ª Marcha das Margaridas, a maior manifestação pelos direitos das mulheres do mundo, coordenada pela CONTAG, Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e por 11 entidades parceiras. Então essa já é a 5ª Marcha das Margaridas. O Brasil todo está se reunindo, mais de 100 mil mulheres com certeza com uma pauta muito extensa. As trabalhadoras levam uma grande pauta para negociar com a presidenta, desde saúde, infraestrutura, enfim, tudo o que é de políticas sociais voltada para as mulheres do campo e da cidade são pontos de pauta. Para marchar pela esplanada dos Ministérios por Igualdade, Democracia, pelo Fim da Violência, por Agroecologia, pelo Direito à Terra, Educação, Saúde e Cumprimento de Direitos Básicos. A Marcha das Margaridas se tornou um movimento das mulheres de todo o Brasil pela reafirmação da não violência contra as mulheres da cidade, do campo, das águas e da floresta, mas também é um sentido de dialogar com o governo por modelos de desenvolvimento sustentáveis. E, sobretudo, nós aqui da Amazônia, que a Amazônia acabou virando esse furacão de grandes obras, que muitas vezes impactam a vida das mulheres. Então, nós queremos dizer para o governo também que é preciso repensar esse modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje, sobretudo na Amazônia. E uma das pautas importantes desse grito é as mulheres não querem comer com tanto veneno, né? É que a gente possa ter alimentos saudáveis na nossa mesa e que a gente possa evitar muitas doenças. O que o nosso município tem enfrentado é um grande aumento da violência contra as mulheres, né? Todos os tipos de violência das mulheres. E não só contra as mulheres também, mas uma violência em geral. Então, assim, essa é uma bandeira de luta nossa do movimento de mulheres de Altamira, mas também é uma luta das mulheres da região e do Brasil. É muito grande o conflito, principalmente na reserva extrativista, né? A vez de parar sempre, qual eu moro. Por ser uma reserva, ainda continua sendo vendida. Todo dia é vendida um pedaço dela. Então, ainda não temos paz. Mesmo com a Reserx, não temos paz. E se espera, né, que isso seja resolvido através do setor jurídico? Com certeza, com certeza. Nós esperamos que tenha, nesse grito, que a gente possa manifestar todos os nossos anseios e nossos desejos. Foi com uma oração que as margaridas partiram para Brasília. E segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, cerca de 35 mil pessoas participaram da manifestação na última quarta-feira nas ruas de Brasília. O ato reuniu manifestantes de todo o país. Na pauta também foram discutidos o combate à pobreza, o enfrentamento à violência contra as mulheres, a defesa da soberania alimentar e nutricional e a construção de uma sociedade sem preconceitos. A Marcha das Margaridas foi realizada em 2000 com a participação de 20 mil mulheres de todas as regiões do país. O dia escolhido para a mobilização é sempre 12 de agosto, dia do assassinato de Margarida Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Alagoa Grande, na Paraíba, que morreu em 1983, aos 50 anos, vítima de um tiro de espingarda. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na cidade de Macapá, no estado do Amapá, o final de semana será parcialmente nublado. A temperatura mínima fica em 27 e a máxima pode chegar a 34 graus. Em Santarém, na região oeste do Pará, a previsão para o final de semana será de muito sol entre nuvens. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 34. Em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, a previsão é de sol com poucas nuvens neste final de semana. A temperatura mínima fica em 20 graus e a máxima chega a 36. E você acompanha ainda nesta edição, Belém recebe concerto de canto gregoriano. E no bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o talento de Jaqueline Costa. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. O Ministério da Saúde realiza, neste sábado, a 36ª campanha de vacinação contra a poliomielite. Crianças de 6 meses até 5 anos completos devem fazer a imunização contra a doença. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, a poliomielite é uma doença infectocontagiosa grave. Na maioria dos casos, a criança não chega a óbito, mas adquire sérias lesões que afetam o sistema nervoso, provocando paralisia irreversível, principalmente nos membros inferiores. A doença é causada pelo poliovírus e a infecção se dá principalmente por via oral. As crianças que nunca foram vacinadas contra a poliomielite não receberão as gotinhas na campanha. A proteção contra o vírus é realizada com duas doses da vacina injetáveis aplicadas aos 2 e 4 meses de vida da criança. E uma dose da vacina oral aos 6 meses. A vacina também não é recomendada para as crianças que estejam com tosse, gripe, coriza, rinite ou diarreia. E também inicia neste sábado a campanha de vacinação contra a febre afitosa em 15 municípios do Marajó. A região tem um rebanho de cerca de 321 mil búfalos. A vacinação se dá em um período diferenciado com duração de 45 dias devido às condições específicas de solo, clima e regime de chuvas no arquipélago. O produtor rural é o responsável pela vacinação do próprio rebanho e a vacina deve ser adquirida dentro do prazo de revenda cadastrada pelo órgão. 10 mil doses de vacinas serão distribuídas sem custos para as propriedades com até 20 cabeças. A Universidade do Estado do Amazonas vai oferecer atividades gratuitas voltadas para a área de saúde. As atividades serão realizadas neste sábado por meio do programa UEA Cidadã. Quem tem as informações é Caroline Guimarães. Os atendimentos serão realizados nos bairros Lagoa Azul e também Compensa 1 no horário de 8 da manhã ao meio-dia. Durante a ação serão realizados os testes de glicemia, aferição de pressão, medição de massa corpórea, também serão dadas orientações sobre a prevenção do diabetes e da hipertensão, além de outras ações lúdicas. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Amanhã é celebrado o dia da adesão do Pará Independência. Com isso, alguns serviços funcionarão em horários especiais. Acompanhe agora os horários de alguns serviços aqui na capital paraense para este feriado. Os supermercados funcionarão em horário especial neste feriado, que será de 8 da manhã às 2 horas da tarde. No domingo, dia 16, os supermercados também abrirão de 8 às 14 horas. O Bosque Rodrigues Alves estará fechado devido à manutenção que acontece desde a última terça-feira. O Bosque reabre apenas no domingo de 8 da manhã às 5 da tarde. A Estação das Docas funcionará de 10 da manhã às 3 horas da madrugada. O Mangal das Gaças e o Polo Joalheiro de Belém funcionarão de 9 da manhã às 6 da tarde. E o Museu Emílio Guelde de 9 da manhã às 5 horas da tarde. O Tribunal Regional do Pará está realizando em alguns municípios do Estado o recadastramento de eleitores no sistema de biometria. Quem não fizer o procedimento pode perder o título eleitoral. Os eleitores que deverão fazer o recadastramento são dos municípios de Afuá, Bragança, Marituba, Traquateua, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Santarém, Mojuí dos Campos, Belterra, Ponta de Pedras, Primavera, São João de Pirabas e Coatipuru, seguindo um cronograma definido pelo TRE Pará. O recadastramento é obrigatório para todos os eleitores, inclusive para aqueles que têm voto facultado, os analfabetos, os eleitores entre 16 e 18 anos e os eleitores com mais de 70 anos. Os títulos destes eleitores também serão cancelados caso não compareçam ao posto de atendimento. E o atendimento para o recadastramento biométrico pode ser agendado pelo site www.tre-pa.jus.br E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Neste domingo, às 18h30, o Cinema Olímpia estará fazendo a mostra do filme Lições de um Sonho, que traz ao público a história do diretor de uma rigorosa escola alemã para meninos, que contrata um jovem professor para dar aulas de inglês. Eles procuram inovar os ares e a ideologia da instituição para aumentar o interesse dos alunos. Ele apresenta o futebol. A entrada é franca. Fica aberta até este domingo na Casa das Onze Janelas uma exposição de Emanuel Franco, Geraldo Teixeira e Ruma de Albuquerque, que traz ao público as obras dos artistas. A exposição acontece no espaço cultural Casa das Onze Janelas com entrada franca. E neste sábado, Sesc Boulevard apresentará o espetáculo Lambi-Lambi, Agostinho, Peixe Grande, que traz ao público de Belém uma produção mato-grossense com teatro de brinquedo, espaço cênico e uma história de curta duração. É aberto ao público de todas as idades. O espetáculo tem entrada franca. O canto gregoriano é a modalidade própria da liturgia da Igreja Católica segundo o documento Sacrosanto Conselho do Conselho Vaticano II. Neste final de semana, Belém recebe um concerto de canto gregoriano. O evento é coordenado pela Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Quem tem os detalhes é Larissa Cristina. Marcos, quando a gente fala em canto gregoriano, aqui no Brasil, principalmente na nossa região amazônica, a gente fala do período da colonização. Esse canto chegou junto com as ordens religiosas que vieram colonizar, evangelizar a Amazônia. O André Gabi, ele é professor e pesquisador, mestre em canto gregoriano, aqui da Universidade Federal do Pará. E é ele que está mobilizando esse encontro internacional de canto gregoriano que acontece hoje e amanhã, também terminando só no domingo, aqui em Belém. A gente vai conversar um pouquinho com ele para saber mais sobre o canto gregoriano. Professor, é importante a gente explicar logo de início esse canto gregoriano. Muitas pessoas confundem com cantos medievais. Como é que a gente pode entender isso? O canto gregoriano nasce no século oitavo. Ele já é um resultado de todo o processo de reforma do Papa Gregório, por isso ele foi batizado de canto gregoriano. Papa Gregório I, Magno, por isso batizado de canto gregoriano. E ele passou por várias reformas ao longo dos séculos e continua citado, inclusive, na Sacro Santo Contílio como espaço prioritário na liturgia. Ele é um canto oficial da Igreja Católica. Glória a Deus, e o canto gregoriano e o canto gregoriano e o canto gregoriano e o canto gregoriano. Justamente, o senhor pesquisa, foi mestre nessa área do canto gregoriano. Como é que foi esse trabalho desenvolvido aqui dentro da universidade? Quando eu voltei do mestrado em 2013, no final de 2012, o meu intuito era fundar um coro de canto gregoriano que pudesse fazer um trabalho acadêmico e cultural. Eu queria propagar, divulgar o canto gregoriano dentro da universidade e para a comunidade. Não era um trabalho exatamente pastoral, eclesiástico, mas as pessoas que praticam na igreja tiveram interesse. E como a gente sabe que a religião está diretamente ligada à cultura, aconteceu esse contato entre cultura e religião. E em virtude disso, o que acontece nesse final de semana aqui em Belém? Esse encontro internacional de canto gregoriano. Fale um pouquinho para a gente dessa programação. A programação começa às 16 horas, com a abertura solene. Teremos a presença do arcebispo. Estamos muito felizes com a presença dele. E, posteriormente, terá uma palestra às 16h30, que eu vou ministrar sobre o canto chão do Pará, o canto chão dos mercedais do Pará. É uma pesquisa que eu vou começar. E estou começando e que será futuramente o meu doutorado. Após isso, às 18h, começa a oficina de canto gregoriano com o Monsenhor Marcos Pavão, que é o mestre de capela do Coro Infantil do Vaticano, que aceitou esse convite. O grupo Nossa Senhora e da Azaré o convidou para vir visitar aqui, conhecer a celebração. E nós organizamos esse evento para oportunizar toda a comunidade de músicos, de diletantes que querem aprender um pouco mais sobre canto gregoriano. No sábado, ele continua, às 16h, sempre na Escola de Música. E, no domingo, o encerramento, convido a todos para participar da apresentação de canto gregoriano com a presença dele. E a celebração às 11h, toda cantada, com o canto gregoriano. Essa celebração acontece na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Isso, Nossa Senhora do Rosário, ali na Campina, atrás dos Correios, estão todos convidados a participar dessa programação. Com certeza. Obrigada, professor, pelas suas informações, pela sua entrevista. Fica o convite a todos que quiserem participar. É o Encontro Internacional de Canto Gregoriano, que acontece a partir de hoje, sexta-feira, aqui na Escola de Música da FPA. A programação segue aí até domingo. Marcos, agora eu volto aí no estúdio, é com você. Está aberta, aqui em Belém, a exposição Mário de Andrade, etnógrafo, fotógrafo, poeta. Um dos principais protagonistas da história literária brasileira, que esteve em Belém em 1927. As fotografias retratam o homem, a paisagem, a arquitetura e a cultura nortista. Imagens capturadas ao longo de quatro meses, durante uma viagem do então turista-aprendiz Mário de Andrade. Poeta, romancista, etnógrafo, crítico de arte e musicólogo, Mário de Andrade foi um dos intelectuais de maior expressão do modernismo no Brasil. No anseio de conhecer a realidade da região norte, realizou o que descreveu como uma viagem pelo Amazonas até o Peru, pelo Madeira até a Bolívia e pelo Marajó até a Deserchega. A ADN Firmo, juntamente com algumas produtoras de São Paulo, que estavam à frente dessa exposição Mário de Andrade, entraram em contato aqui com o Museu de Arte de Belém, oferecendo a exposição. E daí a gente achou interessante, porque a exposição do Mário de Andrade, ela traz um pouquinho dessa imagem de Belém, do Amazonas e do Norte em geral. Então, ele acabou que... a gente acabou aceitando que essa exposição viesse para cá. As fotos tiradas na viagem pertencem ao arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Sessenta delas estão expostas no Museu de Arte de Belém e retratam os trabalhos no campo, as populações ribeirinhas, os mercados e a vida religiosa. Na única imagem do fotógrafo, Mário de Andrade posa na praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro. No verso da imagem, Mário de Andrade fazia inscrições, identificando a foto. Eram anotações sobre a data e o local e os dados técnicos da fotografia, principalmente sobre o horário da posição da luz solar. No pequeno papel de 3 por 7 centímetros, ele ainda encontrava espaço para escrever legendas, que na maioria das vezes eram versos sobre o fato registrado. Na viagem, o poeta iniciava a carreira fotográfica. Por este motivo, registra cada detalhe. O Mário de Andrade, apesar de que a gente acha que ele veio para cá e se encantou e achou novidades, sim, foi novidades, mas isso já vem pensado na cabeça dele lá do sul-deste. Ele já sabia o que vinha fazer aqui. Então ele veio para cá e atingiu o objetivo dele. Hoje nós podemos dizer isso. Ele veio para cá justamente para fotografar a realidade local. Então não foi nada aleatório. Não, vou para lá, eu não sei o que vou encontrar. Não, ele já imaginava o que ia encontrar e registrou o que imaginava que ele ia encontrar aqui. Que era justamente essa realidade. A cor das pessoas, a forma como a pessoa se veste. Ele simplesmente não teve essa mentalidade de, ah, eu vou para lá para fotografar tal coisa. Não, ele já sabia que vinha para cá para fotografar essa realidade amazônica. As fotos revelam a unificação do registro documental ao fazer poético. Uma unidade formulada pela pesquisa etnográfica e artística de Mário de Andrade. Reconhecida como testemunho fundamental para o conhecimento das práticas e viveres da nação do século XX. Preocupado em preservar esse patrimônio material, em 1935, o fotógrafo lança outro feito para a região. É, o Mário de Andrade após essa viagem de 1927, quando ele retorna para São Paulo, ele assume um cargo numa Secretaria de Cultura de São Paulo, vamos dizer assim. E o Mário de Andrade, isso em 1935, ele já profissionaliza essa ideia inicial dele da viagem de 1927. Então, ele já forma equipes para vir para o Norte, já com um material, um equipamento bem moderno. Um equipamento de filmagem, fotografia, captação de som, até porque ele era músico, professor de música. Então, ele se interessava muito por essa questão da música. Enfim, as músicas das comunidades, seja dos negros, seja dos índios. Então, ele já forma essas equipes profissionais para vir para o Cabo Norte novamente em 1935, para fazer essa captação de recursos culturais, que hoje a gente chama de cultura imaterial. A Praça do Horto Municipal realiza uma programação especial neste domingo, com o objetivo de estimular a aproximação dos vínculos familiares. As atividades ocorrem a partir das 8h30 da manhã e não tem limite de idade. A entrada é franca. O projeto será realizado todos os domingos de agosto. Pais e mães poderão aprender como se aproximar mais dos filhos por meio da música. Durante a programação, também serão desenvolvidas rodas de conversas sobre o vínculo familiar, atividades de dança, brincadeiras, contação de histórias e estímulo à leitura. Ontem estreou na noite paraense a cantora Jaqueline com o show Coração Febril. O repertório foi inspirado na cantora Maísa e contou com algumas canções do trabalho autoral de Jaqueline. E ela que está no nosso bate-papo musical de hoje. O nosso bate-papo desta sexta-feira é com a cantora Jaqueline, que iniciou sua carreira musical aqui em Belém na noite de ontem. Quem vai contar essa história para a gente? Ela mesma. Jaqueline, muito obrigada por conversar conosco. Ontem, assim, foi a grande estreia. Sim, ontem foi uma noite extremamente tensa e linda ao mesmo tempo, né? Porque estreia sempre é complicada. Você sempre entra com aquela expectativa muito grande, uma tensão muito grande, um foco muito voltado mesmo para que as coisas funcionem dentro da expectativa que você pré-estabeleceu. Ontem a gente fez uma releitura de clássicos da Maísa e também já lancei, né, que eu sou um pouco abusada, e já trouxe junto com a Maísa o meu trabalho autoral. De repente você encontra alguém Já não vê outro sorriso em seu olhar Cada nota dedilhar no violão Vai transformando aquele rosto em canção Quando para e não existe mais ninguém Há quem se queira acariciar e abraçar Agora o show também foi um divisor de águas na sua vida Porque é a primeira vez que você cantou mesmo para um público, né? Isso, isso, assim, eu cresci cantando na igreja, né? Então você tem aquele público seleto, aquela quantidade de gente meio que pré-definida Trazer outro tipo de música, expor a minha sentimentalidade, porque as músicas que eu canto, elas são todas minhas Foi um rompimento, um rompimento de uma fase e o início de uma nova trajetória Eu costumo, assim, definir isso mesmo como romper do casulo, né? Você estava presa, agora o casulo rompeu e é alçar novos voos aí Desde o seu trabalho autoral, as pessoas já podem conhecer cinco músicas Mas você está preparando um CD que vai ser lançado no ano que vem, em janeiro do ano que vem Isso, isso, na verdade nós adiantamos, né? No EP, que é um CD promocional Cinco músicas que estarão no CD, porque você me faz tão bem Que a gente está prevendo uma previsão de lançamento para janeiro de 2016 A partir do show de ontem, é tudo uma questão de primeira vez Então, coração, imagino que também esteja a mil com essa produção Sim, a expectativa, ela é muito grande Porque tudo tem me surpreendido desde o começo A repercussão foi muito boa, a imprensa esteve presente de uma forma muito marcante O que me surpreendeu, porque não houve uma busca por isso, entendeu? Não houve aquela questão de, ah, vamos procurar para a gente divulgar Não, colocou no Face, a gente lançou, né? Na rede social E as pessoas começaram a vir E foi muito engraçado, porque até ontem, durante o dia O meu telefone tocando o tempo todo Tem ingresso? Tem ingresso? Não, gente, não tem mais E as pessoas não acreditavam, não, não tem, não, não tem Estava esperando para comprar, não tem Porque foi tudo muito, é tudo muito novo Então a expectativa do show daqui para frente, pós-show Ela é tão nova quanto era antes do show Você não sabe o que vai acontecer daqui para frente, a gente também não Mas a gente deseja boa sorte e muito sucesso nessa nova fase da sua vida, viu? Muito obrigada Muito obrigada, eu que agradeço, carinho, atenção, a presença, né? Porque a gente pôde também fazer uma divulgação do trabalho, do show Antes do show acontecer na Rádio Nazaré E assim, é a primeira entrevista aqui em Belém Numa rede de TV Foi a primeira entrevista no rádio Então a gente só tem mesmo, só tem a agradecer em meu nome Em nome das pessoas que trabalharam comigo Pelas portas, assim, que foram abertas E aguardar que após essa, muitas outras aconteçam A gente quer acompanhar mesmo essa evolução Muito obrigada, Jaqueline E se vocês de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo Também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias Pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br Ou então, a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui Tenham todos um excelente final de semana E até segunda-feira